Olá, crianças! Bom dia! Sejam bem-vindas a mais um encontro da nossa catequese online. Eu espero que todos vocês estejam bem, viu? E pra iniciar o nosso dia, nada melhor do que iniciar agradecendo a Deus pela vida, pela saúde, pela família, né? Então, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Bom, crianças, setembro é o mês da... quem sabe? Setembro é o mês da Bíblia, né? E hoje, que é o último sábado do mês de setembro, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Bíblia, tá bom? Bom, desde o primeiro capítulo, a gente vem estudando as histórias da Bíblia, né? Nós começamos pela história da criação, que é a primeira história que conta na Bíblia, que foi quando Deus criou o mundo, o mar, a terra, as estrelas, o céu, a noite e o dia, o homem e a mulher, Adão e Eva, certo? Depois dessa história, nós contamos a história da Arca de Noé, quem tá lembrado? E depois da história da Arca de Noé, nós falamos um pouquinho sobre Abraão, que era um grande amigo de Deus, e paramos na história de Moisés com os Dez Mandamentos, certo? Bom, vamos falar de Moisés de novo. Para quem não lembra, Moisés foi escolhido por Deus desde o momento que ele nasceu, né? Moisés foi morar no palácio, junto com os egípcios, e lá ele percebeu como o povo vivia sofrendo, como os israelistas sofriam, e por conta disso, Moisés foi usado por Deus para libertar aquele povo. E aí, após saírem do Egito, eles viveram 40 anos no deserto, e foi lá no deserto que eles receberam as tábuas da lei, ou seja, os Dez Mandamentos, tá? Moisés entregou àquele povo os Dez Mandamentos, que eram as leis que agradavam a Deus. E aquele povo passou a cumprir os Dez Mandamentos, e cumpriu até chegar na terra que Deus tinha prometido para eles. A terra prometida se chama Canaã, né? Só que antes de pisar em Canaã, Moisés morreu. E depois de Moisés, Deus escolheu Josué. Josué era o novo representante daquele povo, que era que conversava com Deus e que levava a mensagem de Deus para todas as pessoas, né? Mas quando eles entraram em Canaã, eles encontraram com outros povos também, e que eram povos que não obedeciam as leis de Deus. E aí eles começaram a se esquecer de Deus, né? E quando a gente se afasta de Deus, as coisas ruins começam a se aproximar da gente. Começam a acontecer. E era isso que estava acontecendo, né? Eles se afastaram de Deus e as coisas ruins começaram a acontecer com eles. E aí eles lembravam de Deus e voltavam a pedir ajuda para Deus, né? E aí, depois que Josué morreu, Deus começou a escolher juízes, que eram pessoas justas que viviam ali no povo de Israel. Deus os escolhia para que eles direcionassem o povo, para lembrar aquele povo o que era certo e o que era errado, o que Deus gostava e o que Deus não gostava, né? E aí existe na Bíblia um livro que se chama Juízes, que conta a história de vários juízes que conduziram o povo de Israel, que conduziram o povo de Deus. Existe, inclusive, uma juíza que se chamava Débora, como a nossa catequista. E sabe outra coisa que também aconteceu? Enquanto aquele juiz estava vivo, o povo obedecia e lembrava das regras de Deus, dos mandamentos de Deus. Quando o juiz morria, o povo de novo começava a esquecer, começava a fazer novas coisas erradas. Então, Deus sempre tinha que colocar um novo juiz no meio deles para lembrá-los quais eram as coisas certas a se fazer. E aqui no nosso livrinho, o capítulo 15 começa assim, o tempo dos juízes, líderes que conduzem o povo. Esse capítulo está na página 78 e aqui na página 79 tem um resumo dessa história que eu contei para vocês, tá bom? E nós vamos fazer as atividades da página 80 e 81, tá bom? Presta bastante atenção. A atividade número 1 não precisa fazer. Eu vou trocar por uma outra atividade, tá bom? Como já sabemos, o mês de setembro é o mês da Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus para nós. É através da sua leitura que poderemos ouvir a voz de Deus. Na Bíblia, existe o livro dos Salmos, que possui 150 capítulos. E a atividade de hoje é desenhar uma Bíblia, procurar o livro dos Salmos, escolher um Salmo, escrever esse Salmo no seu desenho e fazer um desenho do que esse Salmo representou para vocês. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só chamar a gente, que a gente fica à disposição para auxiliá-los, tá bom? Fiquem com Deus. Tenham um ótimo final de semana. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo sábado. Tchau, tchau!